Vento que traz, das ondas do mar, saudade que faz De você lembra, do amor que nasceu, e a gente lhe deu Hoje no tempo, tudo se perdeu, éramos dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e o meu, naquele alto mar Só existia o amor, nós dois acima, não sei porque acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia, onda não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje em mim, a saudade incendeia, quando a lua cheia Quero contigo estar, você se foi, pra onde eu não sei Mandei te buscar, mas não te encontrei Éramos dois, aos olhos de Deus, aos olhos do tempo Como Julieta e o meu, éramos dois Aos olhos de Deus, aos olhos do tempo Como Julieta e o meu, nunca não sou Aos olhos do tempo